ministério evangelho de poder uma casa apostólica movendo-se em adoração intercessão e palavra profética uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Por que? Porque cada um, cada um está frecuencializando naquilo que decide, qual é a sua decisão? Tem hora que você fala, por que as pessoas não entendem? Por que? E eu tenho muita dificuldade, eu falei isso aqui gravando provérbios, eu tenho uma dificuldade irmão, ora por mim, eu falo uma vez, falo duas vezes, falo três vezes, eu não tenho mais paciência, como é que não entende? Como que não entende? Sabe o que é isso irmão? Que tipo de decisão você tem? Que tipo de decisão você tem para fluir aquilo que verdadeiramente o pai deseja? Não é, ai eu te amo, ai eu, fala para o seu irmão, isso é a coisa mais imbecil, fala para o irmão do lado, eu te amo, eu também, lembra do jardim do inimigo? É uma falsidade, uma falsidade de amor nos domingos, ai querido, não, amar é falar assim, mas eu não gosto daquela pessoa, mas eu suporto em amor, Aí você vai ver o quanto você perdeu de crescer com ele, tem gente que não está crescendo, porque não me suporta, quando eu te suporto em amor, eu cresço, quando você suporta, você cresce, porque o ferro que afia o outro ferro, todos crescem, Né Pedrão? Isso é a frequência do amor querido, pastora sobe aqui, pega o microfone para você contar, Desde sexta-feira, você viu ai, na sexta-feira, que eu não tive condições, de fazer o culto, sexta-feira nós estávamos caminhando para a nova de ave, Entrando no shabat, o shabat da visão, sexta-feira, o shabat é onde ocorre isso aqui, onde ocorre exatamente isso que eu li, Moisés está vendo e vai falar, você não vai entrar filho, veja tudo, e ele vê passado, presente e futuro, que visão linda, pois é, O que ele fala aqui? O que Deus fala? Anima, dá ordens a Josué, anima e fortalece ele, Duas coisas, para a pastora falar algo aqui, duas coisas que tiram você, do propósito da frequência do amor, Desânimo, e falta de temor pela palavra, Desânimo, tem muita gente desanimada, tem muita gente que perdeu a esperança, porque está olhando aquilo que é unicamente natural, E não está olhando aquilo que é espiritual, vou puxar a orelhinha de alguns que não estão fazendo o jejum de nova de ave, Você sabe a importância da quebra de maldição nisso? Você sabe a força que esse jejum tem para romper repetições? Esse jejum tem o poder de romper repetições desgraçadas na sua vida, Se você não fez, Simão, Ah, isso aí é coisa de judeu, não, não é coisa de judeu, Esta interferência ocorre no mundo, não é apenas para Israel, No mundo, o dia que resolveram a segunda guerra mundial era a nova de ave, O dia que os judeus foram expulsos da Espanha era a nova de ave, O dia que destruiu o templo, o primeiro e o segundo, era a nova de ave, E você? Há muitas pessoas aqui repetindo as maldições, Há muitas pessoas aqui repetindo as maldições, Mas antes de continuar, vem aqui pastor mais para frente, A pastora teve uma visão ontem, aliás, Eu mandei no grupo fechado da igreja, Quem está mexendo na internet não tem acesso a isso, Mas eu mandei no grupo fechado, Um link de uma visão, De um sonho aliás, que o Alan teve comigo, E que ele falava sobre a frequência 558, Frequência 558 é a frequência do amor, A frequência do Ahavá, E que eu transitava nessa frequência, Em uma grande resumo é isso, E a pastora em cima disso, Paralelo a Iás, Eu não permiti que ela falasse ontem, Porque eu queria que ela falasse hoje, Gravando aqui, Ela teve uma visão, Durante a oração aqui, Que muitos poderiam estar e não estiveram, Espero que vocês acordem, E decidam transitar em um nível diferente, Em cima da visão dela, Eu quero falar de outra coisa, por favor. Shalom igreja, amém? Ontem no período de intercessão, Que nós estávamos aqui, Em unidade, Eu estava no altar, E de repente a minha visão se abriu, Era como se eu visse um campo, Totalmente devastado, E uma árvore totalmente seca, Desde raízes na terra, Porque a terra estava em lama, Seca, E os galhos muito secos, Sem folha alguma, Quando eu avistava essa árvore, E atrás dela, Tudo destruído, Abria-se uma janela no tronco, Literalmente, Abria uma janela, E a visão que eu tinha, De tudo seco, Destruído, Devastado, Essa janela fazia com que eu enxergasse, Nesse mesmo tempo, Outra dimensão, Totalmente ao contrário, Como se a árvore tivesse raízes muito fundas, E o céu muito azul, E atrás, Grama muito verde, E havia um rio que passava perto dessa árvore, Ou seja, Eu estava vendo as duas visões, Em um mesmo tempo, Só que devastado, E totalmente com vida, Entende? Foi isso que eu vi ontem. Ok. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Chegou um assunto pra mim, De que nós combinamos visões. Fala no microfone aí. Que a gente combina, Que tudo que eu falo é pra você concordar, É isso? Não, não concordo. O espírito da Lana, É muito parecido com o meu espírito profético. E eu ativei a Lana, Em um dom profético, Um dom profético, Com isso aqui. Em 2014, Quando ela veio pra igreja, Eu disse, Menina, vem aqui, Coloca meu óculos. E ela tombou, Só de colocar meu óculos. Tombou, rolou, Só de colocar o óculos. É por isso que ela vê, O que eu vejo. Não é porque ela concorda tudo comigo. Né? Isso. Solta aí, Obrigado querida, Eu vou, Solta na tela e solta aqui, Essa imagem, A imagem da visão. Eu pedi pro irmão Daniel, Que tá lá em Bastos, Nossa casa de poder lá de Bastos, Vira a televisão aqui, Pessoal da igreja, Vê, ó. Porque aqui vai tá difícil de ver. E eu pedi pro Daniel desenhar esta visão, Em, Em uma imagem aí, Né? Bendito seja, Os editores aí, Que tão cada vez melhores, Né? Inácio, O cara do vídeo, E o outro ali, É o cara da edição, Das imagens. Então olha só, Esta visão aí, Você que tá comigo ao vivo, Tá vendo também, É exatamente esta visão, Que o céu está nos dizendo. Em qual dessas, Revelações, Você deseja transitar? Em uma vida, Sem vida? Seca? Em uma árvore, Que não existe vida? Ou, Você quer entrar, Por uma porta, E quem é a porta na palavra? Faz uma nota lá, Uma nota lá, Consegue aumentar um pouquinho? Ó, Esta nota é a nota lá, Esta nota, Abre uma porta, Isto é a frequência, Que abre a porta de Yeshua, Porque a nota lá, Está relacionada, A cor índigo, A cor do sacerdote, Aquela cor ali, Que sem saber, O Daniel colocou na árvore, É, O índigo é parecido, É próximo do roxo, Tá vendo ali, Aquela árvore ali, A árvore está falando, Querido, De conectar, Eu disse isso, Luquinhas, Coloca o outro desenho, Se tiver o desenho do Lucas, Aí também, Pode ir alternando, Os desenhos que estão aí, Que eu falei para vocês, Aqui na tela também, Vai aparecer outros desenhos aí, Desse, Desse tempo todo, Mas o que eu quero dizer, É tempo de conectar, A árvore da vida, É tempo de você, Ir na semente menor, No lugar mais íntimo do ser, E trocar a semente, Alterar o DNA, Apóstolo, Isso aí é só genética, Não, É altar, Quer ver um exemplo? Olha o Zé, Como ficou gatão, Né Zé? Cadê a Lilia? Está dando mamar? Olha como o Zé ficou gatão, Ele mesmo disse, Eu era feio para caramba, Quando encontro, É verdade, Quando eu encontrei, Exua de verdade, Lembra dele chegando, Quezado? Aquele colarzão de ouro aqui, Cabuza amarela, Eu não esqueço o dia, Do pico que ele colocou o dia, Eu falei assim, Este negão vai casar com a Lilia, Falei para o Quezado, Falei, Ó, O casal ali, E olha a beleza, Isso é transmutar DNA, Isso é transmutar DNA, Querido, Você tem que olhar isso, Para essa geração, Isso é frequência do amor, Amar não é você ser conivente, Amar não é você ser bonzinho, Olha aí a outra imagem aí, O desenho do Lucas, Olha, O Lucas, O Luquinhos, Cadê o Lucas aqui? Aqui o Lucas, Olha lá o desenho dele, Ele anda de novo no ar, Ele viu uma árvore da vida, E nessa árvore tinha um cajado, Tinha uma lança, E tinha uma espada, Conectando tudo, Queridos, Presta atenção, O menino tem 11 anos, Eu não ensinei para ele, Que ave é isso, Eu não ensinei, Ele não tinha o meu ouvido, Isso é o Espírito de Deus falando, Um, Em artes, Um desenho de criança, Na minha Bíblia, É que eles fizeram um desenho lá, Né, É, Fizeram o desenho digital, Tem um outro lá, Coloca o desenho daquele leão, O avirai, Coloca na tela aí, É que eles vão mudando lá, Aqui na igreja, Pode colocar já, Pedro, O avirai, A tela do leão, Acho que vocês não pegaram, Né, Vai chegar aí na internet, Ó, Vocês daqui estão conseguindo ver lá, Passa rapidinho, Para colocar aqui para a igreja, Olha, O avirai, Uma árvore, Em cima das sete luzes, Ah, As menores estão apagando aqui, Em cima das sete luzes, Gente, Preste atenção, Nós não temos que rodar, Pular, Sapatear, Não temos que ver sinais, Isso tudo ocorre naturalmente, Isso tudo ocorre assim, Está fluindo, Está ocorrendo, Está fluindo, Está ocorrendo, Na sexta-feira, Vocês foram embora, Quem estava comigo no final, Quem que saiu comigo? Você, Mas, Eu nem vi, Eu peguei minhas coisas, Entrei, Fui entrar no carro assim, Aí passou, Acho que vizinho, Aqui de baixo, Estava passando alguém aqui, Querido, O homem passou atrás de mim, Manifestou na mesma hora, Aí a pastora, Você viu, Apê? Entra para esse carro, Eu falei, O que que eu perdi? Porque eu gosto dessas coisas, Falei, Ah, Satanás, Revelei o ser, Natural, O que é forçado, Não vem do eterno, O que é forçado, O que é a forçapes, Não é, Nascimento natural, É por isso, Que você tem que andar na frequência do amor, Andar na frequência, Que te eleva, Andar na frequência ali, Ave rai, Meu pai, Está vivo, Este é o mês de ave, A grande, Dificuldade de muitas pessoas, É que elas querem, Elas querem a coisa pegando fogo, Mas elas não querem, Continuar, No fogo, Elas querem, Ai, Elas querem, Mas elas não querem continuar no fogo, E continuar no fogo, É estabilidade, Continuar no fogo, É estabilidade, É amar, E é andar na frequência, Pode acender a luz aqui para mim, É andar na frequência correta, Andar na frequência correta, Do amor, Não é o amor, Conivente com tudo, Mas é o amor, Que olha e fala, Vai chegar, Né Priscila, Quando olhou o netinho, Hum, Preste atenção querido, Ano passado, Aliás, Ano passado, 2005, Quando vocês começaram a namorar? 2005? Não, 2005 não, 2015, 2005 não, 2015, 2015, Foi 2015? 2015 o Senhor me disse, Vai vir uma onda de amor sobre a igreja, Vai vir uma onda de arravar sobre a igreja, Quando o pastor Vitor e a pastora Alana começaram a namorar, Aliás, Noivaram, Mas foi um arravar violento que pegou todo mundo, Né Senhor Andrew? Você já viu aquele cara chorar? Eu vi, Ele, Tomás e João, Mas não é assim, Ai, Que benção, Não, Eles ficaram quatro horas chorando na casa da Valéria, E eu rindo, E um olhava para o outro, Eles olhavam para o quesada, Quatro horas, Né? Né? Não, O Jota não chorou, Não chorou, Não, Na frente, Olha, E assim foi, Zada e Alana, Vitor e Alana, Fala a ordem, Vitor e Alana, Andrew e Ingrid, Tami e Fernando, Então, Me lembra, Vitor e Alana, Tami e Fernando, Andrew e Ingrid, Continua, Eduardo e Thaís casaram de novo, Chegaram e já casaram, Quem mais? João Paulo e Thainá, Bia e Tomás, Foi uma onda, Ai, Você está falando que o amor é casamento? Não, Eu estou falando que o amor une propósito, Ano passado, O que que é que aconteceu? O Senhor falando conosco, Quero casar com vocês, Quero casar com vocês, Quero casar com vocês, E o que que eu disse? Em Sukkot, O que que eu disse para vocês? Em Sukkot vai vir uma onda de Havá, Ai aparece, Vamos na ordem, Eric e Isa, Quem mais? Na verdade antes, Jonathan e Tati, Eric e Isa, Camille e Clude, Sara e Andrei, Quem mais? Joelme e Marcos, Amacaxeira e Akishi, Não entendi, Estão até antecipando, Vamos casar nesse final do ano, Sabe o que é isso? Taís? Taís e Felipe, Menino, Eu não lembro de tudo, Fiz seu casamento, O Zé é a Lilia, Ah, O negão calorona, É isso aí, Gente, Isto, Presta atenção numa coisa, Isto é o fogo constante, Isto é a constância, De herdar a terra prometida, Esta é a constância, Naturalmente, Ninguém força, Apenas ó, Só tem um preço, Mesa, Mesa, E o que é Mesa? Se conectar ao Espírito de Elias, Se conectar ao Espírito do profeta, Se conectar ao Espírito profético, Não ao Espírito da religião, Não ao Espírito do dogma, Ao Espírito profético e apostólico, Se conectar ao Espírito de Elias, Que não morreu, Se conectar ao Espírito de Moisés, Que foi elevado, Se conectar ao Espírito de Enoque, Olha apóstolo, Isto é espiritismo? Não, Isto é Bíblia, É porque Roma te roubou o segredo, É porque Roma diz, Não, É porque Roma, Tirou a paternidade, Fazendo com que os padres não casassem, É porque Roma roubou a semente, Para que não gerasse, Homens sadios e fortes, Constantes, E não gente que pipoca, Não gente que procura, O que não existe, Mas gente que procura constância, Isto é a frequência do amor, E esta frequência, Está soando deste altar, Esta frequência, Soa neste altar, Há muito tempo, Há muito tempo, Sabe porquê? Porque um dia, Eu decidi, Ser o bobo, Um dia eu decidi, Deixarem falar, E verem depois, Os sinais, E verem depois, Eu citei o pessoal que casou, O pessoal que está casando, Que vai casar, Mas eu estou agora, Apontando para os casados, Eu estou apontando agora, Para você que é solteiro, Estou apontando para você, Que está com problema no casamento, Porquê que não se conecta, A unção, Do arravá, Para restaurar o casamento, E viver uma segunda lua de mel, Subir nas paredes, De verdade, Olhar para o marido, Toca a frequência alta, Para ativar este povo, Lá, Porquê que é, Que não se liga, Porquê que é, Que não é constante, Querido, E não é só homem e mulher, Porque não é constante, No amor com Deus, Porque não é constante, Prazer, Eu tenho prazer, Querido, Ninguém te obrigou, A sentar aqui, Para me ouvir, Mas alguma coisa, Uma chaminha, Está lá, Faz essa chaminha, Virar uma labareda, Briga com os pastores, Você tem que chegar mais cedo, Na igreja, Para abrir a igreja, Que eu quero orar, Briga com os pastores, Pastor, Vem de madrugada, Orar comigo, Briga no bom sentido, Pastor, Cadê os homens, Pastor, Vamos levantar, Uma machaiada, Firme, Constante, Não um bando de bunda mole, Vamos levantar alguém, Coloca a imagem da árvore lá, Vamos levantar alguém, Que não decida, Mais transitar, Numa árvore seca, Mas que decida transitar, Na onde há vida, E vida em abundância, Porque esta é a porta, Solta o lar aí, Esta é a porta do machia, Quando ele diz, Eu sou a porta, Esta é a porta, No céu tem som, Irmão, Não é o anjinho, Que vai ficar batendo a asa, Ou você acha, Que você vai lá, Para ficar deitado, Você vai ir para o céu, Para ficar deitado, A vida inteira, E cantando, Glória, Glória, Aleluia, Como te ensinou a religião, Que vida medíocre, Seria esta, Eu renunciar, Renunciar a vida inteira, Para ficar a noite, A vida inteira, Glória, 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 Vida besta, Infantil, Não, Nós vamos produzir, E para produzir, Tem que sair da terra seca, Como você está vendo, Tem que sair da terra seca, Mas tem, Que entender, Eu quero passar a porta, E a porta é machia, A porta é oito, Ali você vê, O número oito, O número treze, O treze, É o ano do meu aniversário, Do aniversário do meu ministério, E treze, Fala de Arravá, Treze, Em hebraico, A guematria, O estudo das letras, É Arravá, E treze, Com mais três, Dá quanto? Vinte e seis, E vinte e seis, É Yud, Rei, Vav, Rei, Ou seja, Para alcançar, O eterno, Yud, Rei, Vav, Rei, Você tem que viver, O dobro amor, Na sua vida, Você tem que viver, O dobro amor, Na sua vida, Oi? Oi? Tem outras implicações também, Que eu não vou falar agora, Que é mais complexo, E o oito, É machia, O Jesus, Que você conhece, Talvez, Eu vou ensinar sobre o oito, O oito tem, Tem uma carga, O oito, É a vela central, Aqui ó, Está conectada, Essa imagem aqui, O oito, É a vela central, Aqui que você está, Assistindo aí, As velas estão apagando, Mas o oito, É a vela central, O oito, É Yeshua, Recomeço, Reinício, Reconectar, A uma dimensão, Aonde você não explica, Você apenas, Vive, Tem coragem? Tem coragem, De olhar para o eterno, E falar assim, Eu não quero entender mais nada, Porque sabe, Quando a minha vida mudou? Quando eu decidi, Deixar Deus me amar, Primeira coisa que eu faço, Uma pergunta, Para quem vai, Eu vou te pular de perto, Você já conheceu o amor, De Yeshua? Sim apóstolo, Eu sou até batizado, Eu nunca perguntei, Se você desceu na piscina, Eu perguntei, Não, Eu sou batizado, Me batizei, Não é isso, Desgraça, Eu perguntei, Queridão, Se você conhece, Verdadeiramente, O amor de Yeshua, Porque quando você conhece, O amor de Yeshua, Você vai ficar parecendo, Vai ficar parecendo um bobo, Sabe por que, Eu mandei o testemunho, Do Janelso no grupo? O testemunho lá, Se você não deu importância, Será que bobeira, Porque ele disse lá, Eu trabalho com um cara, Que diz todo dia, Que me odeia, E eu digo para ele, Eu te amo, Isso é, Viver a Ravá, É isso, Quando eu ouvi aquele áudio, Filho, Eu falei, Olha eu aqui, Aqui ó, Parente meu, Parente, Parente, Tem alguns parentes aqui, Pergunta para eles, O quanto me fizeram de bobo? Muito ou pouco? Muito né? Muito ou pouco Bruno? Agora pergunta, Onde eles estão? Pergunta, Quem tem consistência? Muito ou pouco pastor, Pastor me conheceu, Que eu tinha 10 anos, Muito ou pouco me fizeram de bobo, Dá uma perguntadinha para ele, Ele vai falar, Muito fizeram você de bobo, Mas, Procura saber, Quem tem o que tem, Procura saber, Quem já ressuscitou pessoa, Procura saber, Quem já morreu e já voltou, Procura saber, Tudo isso é consequência, De um dia dizer assim, Eu quero viver a Ravá, Eu quero ser, Frequencializado, Numa onda de amor, E não é pela estrada fora, Eu vou bem sozinho, Não, Não é isso não, Não, É amar com consistência, É amar com verdade, É amar, É amar, Dizer assim, Filho, Eu estou te exortando, Porque eu não quero, Deixar você morrer no ódio, Esta é a arma, E ontem, Quem esteve aqui, Quem não esteve, Perdeu, Ai apóstolo, Eu não vim por causa disso, Eu não vim por causa daquilo, Querido, O problema é seu, A decisão é sua, Nós é quem decidimos, Viver ou não vivermos, Mas a seleção é natural, A seleção política é natural, A seleção moral é natural, A seleção espiritual é natural, Querido, Ou você transita em um ambiente seco, Ou você come da mesa, De uma chia, Lá pelo chão, Igual um cachorrinho, Ou você decide vestir sua roupa, Que o rei já preparou, E sentar na mesa, E dizer, Eu, Eu decido ser amado, Querido, Há mulheres aqui, Que ainda não se entregaram aos seus maridos, E eu diminuo o modo de falar, Porque temos adolescente aqui, Ainda há mulheres que não se entregaram para o seu marido, Há mulheres ainda que não deixaram o marido, Sentir o que tem que sentir, Há mulheres ainda que estão cheias de pecados, E há homens também, Nós temos que deixar ser amado, Eu tive que aprender a me deixar ser amado, A entender que eu não tenho como fazer tudo, Este é, A frequência do amor que desabilita, Uma arma desgramada, Deste mês, E a arma que o diabo usa, Para te deixar com falta de temor, E desânimo, É o ego, Qual foi a ordem, Aqui na palavra para Josué, Perdão, Para Moisés, Chama Josué, Anima-o, Vamos lá ler, Anima-o, Fortalece, Porque passarás diante deste povo, E farás ele, Herdar, O que eu te prometi, É muito amor, Os pais aqui, Os pais, É muito amor você olhar para o teu filho, E dizer, Filho, Colocar a mãozinha na cabeça dele, Filho, Mamãe e papai talvez não vai poder viver a promessa, Mas eu declaro que você tem porta aberta, Para viver ela, É muito amor isso, Eu fui batizado nas águas, Eu nasci na igreja, Nasci no sistema religioso, Graças a Deus estou fora dele, Aleluia, Barô HaShem, Eu nasci no sistema religioso, Eu fui batizado nas águas com 20 anos, Fui batizado no espírito, Com fogo com 20 anos, E hoje, A gente vê essas meninadas que chegam aqui, A perto da gente, Não dá dois meses, Já estão profetizando, Já estão fluindo no profético, Assim como eu, É porque decidiram deixar ser amados, Só que amar querido, Não queira ser discipulado pelo apóstolo de perto, Né Eric? Né? O apóstolo bate, O apóstolo exorta, Mas é para se tornar um homem de verdade, É para viver esta frequência de amor, É para mudar a história, Você precisa olhar para essa geração que está chorando aí, E impartir sobre ela, Eu talvez não vou ter tempo de viver, Mas eu vou acelerar o tempo sobre eles, Querido, Isso, Isso é, Isso a vive, Quem verdadeiramente deseja, Você pode acelerar seu tempo assim, Deus me deu essa arma, Para acelerar tempo assim, Mas para acelerar tempo assim, Tem que honrar a mesa, Honrar a mesa, A mesa, Honrar a mesa que come, Honrar a mesa que bebe, Honrar a mesa que ouve, Honrar a mesa, Honrar a mesa, Não é um pedaço de madeira, Honrar a mesa, É honrar a essência, Que você ouve, Há uma frequência sobre esse altar, E quando digo sobre esse altar, É sobre a minha vida, É por isso que sexta-feira, Eu não consegui ficar de pé, Sabe onde eu fui querido, Ouça a minha palavra de ontem, Que você vai descobrir onde eu fui, Eu fui no quartel general do mal, Vou falar de uma forma simples, Para entrarmos nove de ave, Debaixo de governo do espírito, Para chegarmos em nove de ave, De sexta para sábado, Uma enxurrada de pessoas sonharam, Com a igreja, Com a igreja vencendo, Com a igreja dominando, Com a igreja governando, Com o amor fluindo, O que você acha disso? Porque alguém pagou o preço antes, Abriu a porta antes, Foi com o Exua antes, E desabilitou o governo do mal, Para que a igreja, A ovelhinha, Aquele que não é maduro, Possa entrar, Toca fé, Isso que você está fazendo, Sobe, Fecha os teus olhos um pouco, Deixe esse som entrar em você, Vocês que estão na internet também, Deixe esse som entrar em você, Obrigado aos que estão fazendo ofertas pela internet, Deixe esse som entrar em você, Essa frequência, O som do céu entrar em você, Vamos lá, A bateria vai entrando, A guitarra vai entrando, E deixa este som, De transformação, Deixa essa frequência, E aí tocando e mudando sua célula, Não é querido, Você pode ter todos os dons, Podem manifestar todos os dons, Nada valerá, Se você não tiver, Arravar, Não tiver amor do eterno, Sobre você, Querido, Desarma o inimigo agora, Desarma o inimigo agora, Com o poder do amor, Apóstolo, Não é guerra, É guerra, Mas é guerra pelo amor, Desabilita agora o mal, Desabilita agora a tempestade, Desabilita agora o poder das trevas, Com o amor, Desabilita agora isso, Com o poder do amor, Querido, Se tiver que confessar para alguém aqui, Me perdoa, Vai agora até essa pessoa, E fala, Me perdoa, Senão você não desabilita o mal, As câmeras ficam no altar, Não fica na igreja não, Para não constranger ninguém, Se tiver que chegar em alguém, Não precisa explicar, Não precisa desenhar o pato todo, Só chega para essa pessoa e fala, Querido, Querida, Me perdoa, Se tiver que fazer, Faça agora, Porque nós estamos encerrando, Estamos a 25 horas, 26 horas quase de jejum, E há um poder violento, Na prática do jejum, Que desabilita o mal, Este é, A transmutação, E a frequência do amor, A frequência 558, Desabilita agora, Desabilita agora, O poder da maldade, Que este som entre sobre você, Que este som entre sobre a sua vida, Que este som entre agora, Sobre o teu coração, Os anjos estão na constância, Da adoração, Os anjos estão nessa dimensão, Inspira, Faça isso, Inspira e expira, Olha, Essa atmosfera que está aqui, Essa frequência que está sendo, Tocada e entoada, Está produzindo, Um ar, E este ar, Precisa entrar nos seus pulmões, A briga é com o ar, A briga é com o Aleph, Inspira, Inspira e respira, Inspira e respira, E deixa isso tocar, No âmago da sua vida, Inspira e respira, O fogo do céu, Vai começar a tocar cada célula, O fogo do céu, Vai começar a tocar, O fogo do amor, Vai começar a tocar em cada pessoa, Na medida que você quiser beber, Na medida que você quiser, Ser tocado, O fogo do céu vai tocar, E você que está aí comigo na internet, Também vendo, Ou assistindo em alguma rede social, A partir de agora, Em nome de Yeshua, Ramachia vai tocar isso, Respira e inspira, O espírito da alegria, O espírito da esperança, O espírito da novidade de vida, 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 Amém. 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 Segura aí. Eu quero o altar pegando fogo. O fogo que é constante não é o fogo que para. O fogo que é constante é natural. Flui natural. O fogo que é constante é natural. Traz os gêmeos aqui. Aqui nesse cantinho. Põe os gêmeos aqui. Obreiro por favor trabalhando ali. Deixa eles aqui no altar. Ponha eles sentadinhos aqui. Precisa de mais gente aqui. O espírito. O espírito do manto deste altar. Está entrando nessas crianças aí agora. Ó. É fruto. Segura os pais. Há uma diferença aqui hoje. Há um divisor de águas aqui. Se você entender isso. Tchá babá babá. Tchá babá babá. Tchá babá babá. Tchá babá babá. Experimenta disso. Deus. Eu vou encerrar aqui a internet. Que o céu te abençoe. Faça sua oferta. Seu dízimo está aí na tela. Como oferta aí dizimado. Um beijo até terça-feira. Xupa papapapapa. Amém. Amém.